É mais um ato e de hondo na cidade de Maputo. Desta vez, um recém-nascido foi atirado de um prédio de 15 andares, localizado na avenida 24 de Julho. Naturalmente, o menor não resistiu, tendo perdido a vida instantaneamente. No local, ninguém conseguia interpretar a atitude desumana que culminou com a morte do recém-nascido no parque de estacionamento do prédio. É mais um crime sem cara. Fomos acordados com essa notícia que, de certa forma, chocou a generalidade dos moradores. E o que eu posso avançar mais é que o ato praticado é condenável, não tem justificação. Para quem é mãe, esta atitude não tem explicação. Por isso, é condenável. Nós entramos, fomos ver que é um bebê mesmo, que está completo. É um menino. Essa mulher mesmo tem coragem de jogar um bebê assim, desse jeito. Uma pessoa criar uma gravidez de 11 meses para dar parto de jogar um bebê. É que nós queremos justo, não vamos fazer justo com nossas próprias pessoas. Não sabemos quem. Nós só queremos justo, queremos ver quem é essa pessoa que fez isso aí. As versões para a provável localização da culpada, ou até a culpada, são várias. Eu vim aqui de manhã e vim render o meu colega. Quando eu cheguei aqui, estava uma bela rendição. Nós temos que entregar todos os caras que têm condições ou não. Só que pronto, quando chegamos aqui, ele abriu as portas e viu a situação de coisa. Ninguém deles pode, quer dizer, ninguém pode nos dizer que alguma coisa, ou quer dizer, se suspeitam alguém e nem nós também suspeitamos alguém. Porque pronto, as pessoas que estavam de gravidade, todos, vimos a eles que ainda continuam a manter a sua gravidade. E a gravidez, né? A dona da casa disse que ela acordou a sangrar. É um elemento. Agora não tem nada a esconder. Até ter certeza, a política que vai, vai para o hospital. Agora uma coisa é certa, ela fez análise os dias atrás do hospital. E ela disse que ela estava ali. A gente disse que ela estava ali. A casa é volta, vai para casa, né? Foram exatamente seis horas da manhã que foi descoberto este ato bárbaro. Segundo o guarda que esteve aqui para arrender o seu colega, quando eram seis horas, deparou-se com esta situação. Já foi feita a avergoação ao redor do prédio para ver se poderia estar envolvido aqui algum residente em relação a este caso. A polícia também está aqui no local no sentido de fazer mais diligências e poder esclarecer, enfim, quem poderá ter estado por trás desta situação. Um ato bárbaro. As imagens são de Leonardo Ernesto, Leonardo Costa, Televisão Independente de Moçambique.